E aí galera, é o seguinte, eu tava dando uma pesquisada na oficina da Steam, nos itens aí de Counter Strike, skins novas, mapas novos, e eu encontrei algo muito legal que eu quero compartilhar aqui com vocês e fazer um videozão especial. Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu, que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura, onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir, em busca da sua skin do sonho. Com o link na descrição, ganha 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. A criação em questão aí é a Vertigo 2051, um mapa aí muito comum hoje de jogar no competitivo, antigamente a galera não gostava tanto, mas hoje Vertigo se tornou mais comum, e eles criaram uma versão Cyberpunk, uma versão no futuro da Vertigo, como se fosse aí em 2051. Eu achei muito interessante e nessa semana aqui, inclusive nesse mês de dezembro, tenho certeza que é o mapa mais baixado aí da oficina da Steam, tá ali como o mapa mais famoso atualmente ali, entre todas as outras criações que tem aqui na oficina. Então a gente tem que conferir, porque com certeza tá muito legal. Deixa um like nesse vídeo e vamos que vamos. Bom galera, então a gente pode ver aqui que basicamente é o mapa da Vertigo à noite, com um cenário completamente diferente, completamente transformado e tudo no futuro. Vamos escrever aqui pra baixar o mapa Vertigo 2051 e vamos conferir dentro do jogo. Bom, sempre que a gente baixa algum mapa novo aí na oficina da Steam, é só a gente vir aqui em jogar mapas da oficina. Eu tenho um monte de mapas aí, eu gosto bastante. E tá aqui já então Cyberpunk Vertigo, vamos carregar esse mapa e vamos ver de qual é que é. Beleza, pessoal, já estamos aqui com o mapa carregado. Eu vou fazer primeiramente o seguinte, eu vou quicar todos os bots e vou ficar aqui livremente viajando aí pelo mapa, pra gente conseguir entender certinho o que é que eles fizeram aqui, beleza? Bom, primeiro eu vou dar uma visão geral aqui pra vocês, caras. Ó, aqui é o prédio da Vertigo, ele se passa aí, né, numa cobertura, esse mapa da Vertigo, é basicamente a cobertura inteira do prédio. E olha só a transformação que eles fizeram, tipo assim, ao redor, tá ligado? Tá muito legal, velho, muito legal mesmo. Agora vamos andando normal pra gente entender, assim, as diferenças aqui dentro do mapa. Então essa daqui é a base TR, se a gente for pra lá é a base B e pra lá é o bombe A. Então subindo aqui geralmente é onde eu gosto de ir, mano, que é no meio, tá ligado? Eu gosto de vir aqui já no meio e já fazer esse duelo aqui no meio. Vamos ver, assim, quais são as principais diferenças. Primeira coisa, obviamente, tá de noite. O mapa, assim, dentro do mapa não tá muito diferente não, mas olha, cara, isso aqui tá sensacional, velho. Você planta o bombe aqui, você até perde um pouco da concentração depois de plantar a C4, porque você quer ficar dando uma olhada aqui nos prédios. Mano, tem muitas skins que combinam aqui com esse mapa. Já parei pra pensar em algumas que combinam bastante. Ó, já puxei aqui uma skin que eu tenho certeza que vai combinar com todo esse cenário desse mapa, que é essa AWP Medusa aqui que tá na inventária. Mano, o que vocês acharam? Eu acho que combinam aí, velho. Ficou sensacional. Acho que alguma forma, uma faquinha safira também combina. E vamos dar uma explorada nesse mapa, tá? Então aqui é a Bomb Site B. A grande diferença mesmo, realmente, a grande mudança é o cenário aqui em volta, saca? A gente até pode ir depois na Vertigo pra dar uma comparada rápida, assim. Na verdade, tá passando a tela aí pra vocês já como é que é pra ficar mais fácil. E realmente mudou muito, tipo, esse cenário aqui no fundo, né? Esse cenário dos prédios e tal, tá realmente bem futurista, mano. Eu gostei pra caramba, velho. Tá sensacional, mano. Pô, eu não sei como é que é a cidade lá de Tóquio. Tipo, nunca fui pra lá, tá ligado? Mas eu imagino que deva ser mais ou menos aí uma inspiração na cidade de Tóquio. Mano, que diferente. Que diferente, de verdade. Eu fiquei com muita vontade, vou falar a real pra vocês agora. Fiquei com muita vontade de carregar esse mapa aqui em um servidor privado meu, que eu tenho de CSGO, chamar nove amigos, junto comigo, dez, e jogar um competitivo aqui nessa Vertigo do Futuro. Mano, o que vocês acharam? Algo que eu queria ter visto, sei lá. Uma melhora aqui no mapa, dentro do mapa, tá ligado? Acho que se eles pudessem trocar aqui algumas coisas, deixar um pouco mais futurista aqui dentro, acho que ficaria ainda mais interessante, tá ligado? Mas de qualquer forma já tá muito legal. Cara, tô com vontade de descer lá embaixo e andar ali no chão, velho. Será que tem como? Eu não acho que dá pra fazer isso não, velho, mas vamos tentar, tá ligado? Vamos dar uma explorada aqui nesse mapa. Cheguei aqui no chão. Ô, louco, velho, não é que dá pra vir pra cá mesmo, mano? Cara, dá pra fazer... Eu tô pensando agora, dá pra fazer muitas artes aqui nesse mapa, tipo, screenshot. Apesar de que aqui tá muito escuro, né? Não dá pra ver a skin direito. Mas dá pra fazer umas screenshots, umas montagens, assim, sensacionais, mano. Tá muito legal. Aquela ali é uma das artes que eu achei mais interessantes, tipo, tá chamando bastante minha atenção. Tem ali um escorpião também, umas coisas bem legais. Cara, no geral, assim, tá sensacional. O que vocês acharam dessa vertigo no futuro? Deixa aí nos comentários pra mim que eu quero saber. Eu achei bem interessante esse tema. É diferente aí do canal da gente trazer mapas novos, né? Mapas que não estão aí no competitivo. Se a gente tentar descobrir aqui as mudanças dentro do mapa, tipo, não tem muita coisa, não. Essas caixas estão meio rosas. Isso aqui tá meio diferente. Mas, assim, de resto, acho que como é 2051, né, 30 anos apenas no futuro, não mudou muita coisa aqui mesmo dentro do mapa. Agora, o que eu quero fazer é entrar na vertigo normal e tentar explotar aí as principais diferenças e tals, pra gente realmente ver o que mudou. Estamos na vertigo normal. Eu não conheço muito bem esse mapa, tá? Já vou deixar bem claro. Então, deixa eu tentar entender o que é a diferença. Essas caixas aqui estavam meio que reluzentes e brancas. E, nossa, a outra vertigo tá bem mais bonita, caras. Tem a mesma coisa ali os carros de polícia, né? Uns carros andando pra lá e pra cá. Esse cenário de prédio, né, de skyscraper. Mas, ô, cara, vertigo de noite tá bem mais top. Eles podiam fazer uma mudança aí, tá ligado? Sei lá, mano. Esse criador do mapa, ele não é ninguém de dentro da Valve, né? É uma criação oficial da Valve. Mas eu ficaria bem impressionado se eles colocassem aí uma versão da Vertigo à Noite pra gente jogar. Sei lá. Seria dar atenção à comunidade. Porque como esse mapa realmente tá em primeiro aí do mês, né? Tá o mapa da oficina que mais foi baixado nesse mês. Porra, seria legal se eles fizessem alguma parada assim. Bom, já que a gente tá aqui no mapa, né? Então, vamos jogar um round aqui com os bots mesmo. Casual, tipo, na brincadeira, tá ligado? E se vocês deixarem 3 mil likes aí nesse vídeo, vocês cumprem o desafio de liberar aí um competitivo. Mas, poxa, poxa, os bots tão tudo aqui já, velho. Os bots são burros. Os bots são burros, mano. Já tão tudo aqui na nossa frente. Deixa 3 mil likes aí nesse vídeo pra mim. Que eu jogo um competitivo aqui nesse mapa com alguns amigos meus. Jogando, tipo, na zoeira mesmo, tá ligado? Pra curtir aqui esse cenário muito louco. Bom, gente, eu coloquei mata-mata. Porque os bots são meio burros, né? Então, no casual, eles não estavam sabendo o que fazer direito. E vocês acharam legal essa ideia de trazer aí cenas da oficina, né? Tanto mapas quanto, possivelmente, skins também eu posso trazer aqui no canal. O que vocês acham dessa ideia? Acho que é algo interessante. Porque, possivelmente, algumas coisas que a gente trouxe aí da oficina, né? Vão, talvez, ser adicionadas no CSGO. Quem sabe? Tipo, sendo algumas skins que eu acho que podem ser adicionadas. Coisas assim que no futuro realmente tem chance de aparecer. Se vocês quiserem, deem umas sugestões aí pra mim. Cadê minha arma, velho? Por que que eu tô sem arma? Tô de USPzinha. Vou passar uma facada aqui nesse bote. Fica, meu filho. Eita porra. Mano, os bots são muito burros, velho. Não tem como, não. Os bots são muito demais. Eu senti que o FPS tá um pouquinho mais pesado, tá ligado? Também cenário insano aqui. Tá muito bonito. Matar o TRG. Tome. Deu vontade de jogar, mano. Sei lá, esse tema assim, à noite. É algo que eu nunca tinha visto no CSGO. Eu não sei se tem algum mapa que passa de noite. Eu acho que todos os mapas do CS são de dia. Tome. Cara, imagina um competitivo de verdade em mapas tipo do futuro do CSGO. Tem outro mapa também, pessoal. Que é a Mirage 2077. Não é do mesmo criador, mas acredito eu que seja bem parecida aí com essa temática aqui da Vertigo no futuro, né? Uma Mirage também no futuro. E eu vou gravar vídeo pra vocês aí no canal, então se inscrevam e também deixem um likezão aí, mano. Deixando um like você patrocina o vídeo e você manda uma mensagem pro YouTube que o canal é relevante. Assim o YouTube vai recomendar meus vídeos pra mais gente e eu vou ficar mais feliz. Então deixem um likezão aí pra mim. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tamo junto. Um abraço. Falou!